Salve molecada, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo tutorial da Futs Onde dessa vez eu vou ensinar um drible que eu tava navegando na internet, sabe? Comendo ali meu salgadinho, navegando na internet E vi um drible de um cara, mano, que desconcertou o marcador, velho Ele pisou, pedalou e fez um flap Que o marcador foi e comprar pão não voltou até agora, tá ligado? Já vamos deixar na meta de like aqui, que é 6 mil likezinhos E cara, se você já viu algum drible desconcertante no Instagram, em algum lugar Me marca lá, mano, principalmente no Instagram Me marca lá, Dida Freestyle, que eu vou estar vendo lá o vídeo E vou estar mandando salve pra vocês Tipo assim, pô, valeu Joãozinho por ter aí indicado esse vídeo Conseguiu entender o exemplo aqui? Conseguiu entender, moleque? Então vamos lá, 6 mil likezinhos para o próximo vídeo Eu quero agradecer a todos que dêem o like no último vídeo Que, mano, foi bastante like, muito obrigado Isso me anima, moleque, pode ver que eu estou animado E pronto pra ensinar esse tutorial Que, velho, é um drible muito útil Beleza, rapa? Bons treinos a todos, tamo junto e é nóis! Futs! Então, bora lá treinar, moleque A primeira coisa que eu quero falar é especialmente pra vocês que comentam aí nos vídeos Que, mano, não dá pra fazer esses drible no jogo Mano, esses drible não servem pra nada Esses drible não dá pra usar no futsal Não dá pra usar... Mano, primeiramente eu quero falar pra vocês Que, mano, se vocês são limitados, sabe? Uma pessoa limitada Pra que não limite os outros, sabe? Porque normalmente as pessoas não conseguem E vai falar que você também não vai conseguir Conseguem entender? O que pode ser impossível pra você Ai, mano, esses drible não dá pra usar no jogo Mano, se você tem medinho, sabe? Se você não treina Se você tem uma preguiça de treinar Se você tem alguma coisa desse tipo Não limite o pessoal, mano Você é o tipo daquela pessoa, sabe? Que, tipo assim Que compartilha esse tipo de drible Que o moleque fez aí na quadra Que eu vou ensinar que Você é esse tipo de pessoa que vai compartilhar o vídeo Você nunca vai ser esse protagonista Por quê? Porque você não acredita em você mesmo, tá ligado? Você não consegue, tipo, enxergar fora do quadrado Tipo, ah, o que serve é só pedalada ali E elástico E corte pro lado, tá ligado? Beleza? Então só dá um recadinho mesmo pra esse pessoal, sabe? Que é limitadinho, sabe? Que é incapacitado, né? Na mente deles, sabe? Só um recadinho pra vocês mesmo, meus queridos Beleza? Agora sim, bora lá pro primeiro passo Mano, eu analisei bem o vídeo Eu achava que era duas pedaladas que ele tinha dado Mas não É uma pisada, tá ligado? Ele dá uma pisadinha aqui, ó Pisou E ele dá uma pedalada, certo? É bem rapidinho Ele faz assim, ó Ele pisou e já dá uma pedalada, tá ligado? A pedalada alta mesmo, desse jeito Ele, pum E já dá uma pedalada alta Tá ligado? Então esse daqui, esse primeiro passo É bem facinho Na verdade, esse tutorial vai ser bem rápido Então chegou aqui, ó Pisou A bola vai um pouquinho pra frente, ó E pedalou Certo? Pode ver que a pisada tem de pulinho, ó Pum Viu? Não é uma pisada, tipo, parada Não é uma pisada, tipo Mano, é uma coisa bem Bem no ritmo, sabe? Pode ir aqui, faz assim, ó Pum Sabe? Tipo Um ritmo Vamos pensar numa dancinha, tá ligado? Tipo Tup, tum Beleza? Tup, tum Beleza? Então o primeiro passo seria, basicamente Você vai pisar na bola E fazer ela ir pra frente, ó Tranquilo, ó Pum Tá? Tranquilo, não tem segredo, ó Pisou, ó Mas olha o ritmo Eu tô parado Olha o ritmo, ó Up Viu? Olha o ritmo, ó Up Tranquilo? Beleza Fez o up Coloca a pedalada, moleque, ó Up Sabe? Uma pedalada Eu tô imitando bem ele, tá ligado? Que tava no vídeo Então Pedalou Up Tranquilo? Sem segredo, né? Fazer de lado aqui, ó Pedalou Beleza? Pisou, pedalou Pisou, pedalou Pisou, pedalou Tranquilo? Bem fácil Agora Eu quero que vocês pegam O seguinte drible Esse drible, mano Eu conheço ele desde quando eu era Pequeno mesmo Tipo, 10 anos de idade, tá ligado? Que é isso daqui, ó Que os moleques pegavam na roça Que eu sei fazer Bum Sabe? Quero que vocês tentem fazer somente isso Tá ligado? Não é um drible novo isso Pô, tem uns caras, mano Tem uns caras que nasceu pra ser hater, tá? Que nasceu pra ser limitado, assim, sabe? Que não nasceu pra ser protagonista Igual uns caras aí Igual esse cara do vídeo, por exemplo De que pega, pega, treina e faz na quadra Tá ligado? Tem uns caras que falam Nossa, mas esse drible eu já sabia Claro, mano Todo mundo já viu esse drible Mas aí que tá Tem que usar no jogo, tá ligado? Tem que ter a confiança de usar no jogo Eu já vi esse drible também Mas nem por isso eu critico o moleque do vídeo Que foi um drible sensacional, tá ligado? Então chegou aqui, ó Pisou Você vai escorregar Vamos dizer Seu calcanhar aqui pro lado, moleque, ó Ó o calcanhar pro lado Beleza Chegou aqui, ó Pisou Igual aquele barulhinho do Mario Ó Nossa Chegou aqui, ó Escorregou o pé Ó o pé escorregando Certo? Tranquilo? Pisou aqui, ó De boa, né? Tranquilo? Então é basicamente isso Você vai jogar a bola Escorregou o calcanhar Fazendo com que a bola Vem pro outro lado, tá ligado? Que aí fica melhor Da forma que ele fez A gente jogou e fez aqui, ó E a bola veio pro outro lado Aí ele cortou Já cortou naturalmente o cara Aqui, mano O cara passou lotado demais, velho Ó Chegou, ó Viu? Já cortou naturalmente O cara Beleza? E agora é a junção das duas Lembrando, ó Que tem um vídeo meu também Que eu chego Eu faço a primeira parte que ele faz Que é esse daqui, ó Que pisou E cortou Mas aí eu corto pro lado Tá ligado? Eu não necessariamente Usei esse último drible Que ele fez Cheguei, ó Pisei E cortei pro lado Eu vou colocar A cena aí, beleza? Seguinte Eu dominei aqui, ó Pum E já corta E já corta Só aí já dá pra você fazer alguma coisa Tá ligado? No ritmo, ó Tu pegou aqui, ó Tá ligado? Um relaxiquinho Sabe? Eu só tô tentando abrir mais a mente de vocês Tá ligado? Não ficar tipo Parado assim Com a mente fechada Igual os caras aí Em um drible só, não Tá ligado? Pô Começa a variar Começa a fazer a sua variação Beleza? Então ele chegou, né? Ele, claro Mente aberta ali Pô, vou fazer Vou juntar Tá manobra com a manobra E saiu essa Chegou Pisou Pedalou Conseguiram entender? Chegou Pisou Na hora que pedala O pé já vai de novo Seria, vamos dizer assim Seria que nem se ele Enganasse o marcador Falando assim Que vai dar duas pisadas Que nem Se ele enganasse o marcador Pro marcador pensar Que ele iria fazer isso Tu Tu Mas não Ele chegou Tu Na hora que foi a outra Bateu Beleza? E aí meio que dá uma bugada Tá ligado? Se você mostra Um padrão de jogo Pra alguém E você quebra esse padrão de jogo Você vai enganar ele Você vai tipo Mano Enganar Um padrão de jogo Um exemplo O Robin O padrão de jogo dele É esquerda Certo? Um exemplo só O padrão de jogo dele Ele pega aqui Esquerda Pega aqui Esquerda 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 Vai chegar uma hora Que ele vai tipo Fazer alguma coisa Aqui com a esquerda E vai cortar pra direita E aí vai quebrar o padrão de jogo dele E vai enganar o marcador Conseguiram entender? Conseguiram pegar aí? Então sempre quando você Passar um padrão de jogo Pro seu adversário Mano vamos supor que você só corta pra direita 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 Aí o cara vai falar Mano vai vir direita Vai vir direita Vai vir direita E na melhor Você pega Dá um elástico Você vai passar Conseguiram entender? Pra você que é canhoto Deve dar bastante certo Tipo Você chega Toda hora cortando pra esquerda Os caras Só vai cortar pra esquerda Vai cortar pra esquerda Mano de monte Você sempre escuta Vai cortar pra esquerda Aí na melhor Eu quero dar um elástico Ou o cara Pega uma pedalada Corta Ou o cara Fazer uma coisa diferente Dá um punho aqui E corta Tá ligado? É nessa que mano Você faz seu adversário E secão Tá ligado? Então bora lá A junção O terceiro passo Então seria a junção Das três na verdade Ó Uma Duas Três Tranquilo? Vamos fazer rapidinho agora? Chegou Pesou Tranquilo Pô Eu gostei pra caramba Viu como é facinho? É tranquilo É só treinar É só treinar Pegar um controle Uma codernação de bola Você vai conseguir fazer qualquer coisa Pode ir pra Pesou Opa Aí você já vem aqui Opa Consegui entender? Então basicamente é isso Agora eu vou fazer umas vezes rápido Vou colocar uns slow motion Beleza? Para ficar legal Com a musiquinha Beleza? Então vamos lá Beleza rapaziada O tutorial de hoje foi esse Espero que vocês tenham curtido Me ajude aí vocês que mano Treinam, tá ligado? Vocês que gostam dos vídeos Você que tem uma mente que fala assim Mano Um dia eu vou conseguir fazer isso, tá ligado? Mano Eu vou treinar pra fazer isso, sabe? Vocês que querem algo, tá ligado? Vocês querem algo maior Do que simplesmente Limitar as pessoas Como muitos fazem Deixa o like, moleque Seis mil likezinhos Para assim estar ajudando nós E assim postar o próximo vídeo Ensinando aí Fazendo umas bases Uns cortes Uns dribles diferentes Beleza? Se você achou algum drible diferente Quer que eu ensine Coloca lá no Instagram Arroba Dida Freestyle Que eu estarei vendo E estarei me dando Aquele salve bonito Beleza rapaziada Bons treinos a todos Eu tenho um canal pessoal também De desafio, moleque Tá top, velho Tá aqui em cima E também aqui na descrição do vídeo Beleza rapaziada Bons treinos a todos Tamo junto E É nóis Fuuu Tchau Tchau